Vários reboteiros da história, olha o Thornton. Thornton, pra dois, nada feito. Materan, já passa a meia quadra, tem o Barnes aberto aqui na esquerda, ele faz a jogada individual, marcação do Dussomer. Sobra com o Gabriel Novaes, pega o rebote, na bandeja, mais dois. Solta o passe, bola aberta, vem pra infiltração, Arthur Bernardi, que assistência, um Eurostep, assistência pra Gabriel Novaes. Vai convidar a gente pra almoçar, será? Que aceita, trabalha aqui, vem no ganchinho, que bola do Gabriel Novaes. Buscar o topo na história dos maiores líderes de assistência. Foi bem mais uma vez o Gabriel Novaes. Vantagem mantê-la, né, o Elinho joga o pick and roll e aí o passe extra. Gabriel Novaes, bem demais, mais uma vez. Busca a infiltração, Cauê aciona, Gabriel Novaes, mais dois pontos pra ele. Michel, sobe Elinho. Michel, reclamaram de falta, Elinho ficou sentindo, hein. Até o Gabriel Novaes, faz o giro, contestado. Que bola espetacular do Novaes, hein. Tá deitando e rolando. Mais uma vez o Michel. Encara, tem o Thornton, vem a cobertura, passe fora pro Cauê. Sete segundos. Arthur, balançou, busca a infiltração. Arthur pro Gabriel Novaes. Dezesseis e vinte e cinco. Acabou errando o primeiro lance livre, mas no segundo ele vai lá. E coberte. Trinta e cobertura. Serviu. Gabriel Novaes. O passe, a bola ficou curta. Ainda Novaes, irmãs. Sexta e pão. Toda a concentração do Novaes. O arremesso. Quadragésimo quarto ponto do pato. Quarenta e quatro, trinta e nove. Aí no Cauê, bate bola, passa Novaes. Livre de novo. Livre, livre. Bola pra dois. Daqui a pouquinho você vai ver. Só que o peça tá aqui no pato. Cauê. Passe veio. Gabriel Novaes. Marcação é do Dusson. Vem pro arremesso. É uma. Sexta e falta. Ainda gritou ali, hein. Rolou o trash talk. Gostamos. É isso. Ex-companheiros de time. Tinha aquela rivalidade do treino, sem dúvida. Tá escrito Rafa, hashtag 16. Você teve uma meia dessa? Nunca. Não? E olha como o pato tá jogando muito bem na meia quadra, né? Eles só correm quando dá. Ó que belo passe. Vem ali, Novaes. Mais dois. Aciona. Michel pra três. No ar não cai. Gabriel pega o rebote. O Gabriel Novaes. É uma. Sexta e falta. Mas já tem a marca impressionante o Gabriel Novaes. É praticamente lance livre. Tá aí. Converte. Dois de eficiência. Segura, irmão. Tá louco. Convertido. Que jogo. É um baita jogador realmente, viu? Pelo pato. Começou a ter mais minutos justamente sob o comando do Jesse Leite. É um baita jogador. Eu sou um entusiasta do basquete dele. É um cara que tem... Agora pede a... É um baita jogador. É um baita jogador. É um baita jogador.